Vê sal, não vem, é o CL no beat, é o crime Só sequenciado e rola e bota A atividade tá dobrado, o bonde já tá de plantão Patricinha sobe o morro, sopra a vida pra ladrão Sinto sinistro o terror, a cara da bordagem Nós mente, nós não ama, com nós é sem massagem Conta e taca safadinha e tu pede sustentagem Na bola gostoso é o Kiko gostoso, bandida nervosa na tua piroca Sai com esse de choca no teu pirocão, gemendo bem alto, sei que tu adora Desce, desce o porro, vai caralho, atirando e botou 50 Sai com essa de piroca no pocedão Pá, pancada violenta, pancada violenta Pancada, pancada, pancada violenta Tipo, 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 tu se cuenta Pá, pancada violenta Pá, pancada violenta Pá, pancada violenta Pá, pancada, 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 pancada violenta Desce o morro, vai caralho, atirando e botou 50 Sai com essa de piroca no pocedão Pá, pancada violenta Pancada, 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 pancada violenta Tipo, 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 tu se cuenta Pá, pancada violenta Pá, pancada violenta Pá, pancada violenta P costing, tipo, 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 tipo Posta de piroca no pocedão Dai com essa de piroca no pocedão Sai com essa de piroca no pocedão Pá, pancada violenta Pá, pancada violenta Pá, pancada violenta Pá, pancada violenta Revalo gostoso, eu fico gostoso Bandida nervosa na tua piroca Sai com essa de jogero, no teu pirocão Jebino, vem alguém sei que tu adora Ninguém tá aguentando com ele não, ser ele no beat, safado O sol sai conheçado e rola e poda Enfeitado e tá dobrado, o bonde já tá de plantão Patricinha sobe o morro, sopra a vida pra ladrão Sinistro o terror, a cara da bordagem Nós mente, nós não ama, com nós é sem massagem Conta e taca safadinha e tu perde sucessagem Agora gostoso é o Kiko gostoso, bandida na evoca na tua piroca Sai com esse de choca no teu pirocão, gemendo bem alto, sei que tu adora Desce um morro, vem caralha, tira tipo tu se cuenta Sai com essa de piroca no pocetão Pá, pacada violenta, pacada violenta, pacada violenta Tipo, tipo, tipo tu se cuenta Pá, pacada violenta, pá, pacada violenta Desce um morro, vai caralha, tira tipo tu se cuenta Sai com essa de piroca no pocetão Pá, pacada violenta, pacada violenta Tipo, tipo, tipo tu se cuenta Pá, pacada violenta Sai com essa de piroca no pocetão Sai com essa de piroca no pocetão Pá, pacada violenta É Bolo gostoso, é o Kiko gostoso, bandida na evoca na tua piroca Sai com essa de choca no teu pirocão, gemendo bem alto, sei que tu adora Ninguém tá aguentando com ele não Ser ele no beat Safado Só sai com o Sali-Hole e Pog